E uma tentativa de roubo a um caminhão de peixe na Ilha do Governador, na zona norte da cidade, terminou com uma troca de tiros e também um suspeito morto hoje de manhã. E essa é a segunda tentativa de roubo de carga só essa semana. A viatura da polícia militar foi atingida por um disparo dos criminosos durante a tentativa de roubo de carga. Dessa vez, foi na estrada do Galeão, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. Os ladrões tentaram levar uma carga de peixes, mas foram impedidos pelos policiais. A abordagem deu início ao tiroteio no meio da via. Muitos tiros, eu tive que retornar, pegar a Ponte Nova e voltar aqui pelo fundão, para quem vai pegar a Dutra. Porque está tudo parado ali, está tudo fechado, muita polícia ali. Um dos ladrões foi baleado e morreu no local. Segundo testemunhas, outros três bandidos conseguiram fugir. Os bandidos atacaram uma viatura policial que estava aqui, a impressão que a gente tem. Os policiais revidaram, o pessoal aqui teve que se jogar no chão. Uma situação, assim, bem conflituosa nessa manhã, infelizmente, é a nossa violência. A polícia civil fez uma perícia no local e tenta identificar os ladrões que fugiram. Uma espingarda, dois rádios transmissores e o veículo usado pelos bandidos foram apreendidos. Os roubos de carga têm assustado os motoristas que precisam passar pelas principais vias expressas do Rio de Janeiro nesse final de ano. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Estado, essa modalidade de crime cresceu 23% em outubro, se comparado com o mesmo período do ano passado. Na terça-feira, o tiroteio com roubo de carga foi na rodovia Washington Luiz. O caminhão que transportava galões d'água tombou após a perseguição dos criminosos. Na segunda-feira, um policial militar que escoltava uma carga na Avenida Brasil foi baleado e morreu em um tiroteio com ladrões.